MÚSICA 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 A igreja tem poder A festa já vai começar E eu vou adorar A festa já vai começar Seu poder vai derramar A festa já vai começar É só glorificar Fortalecendo a família Vem gente do Amazonas Roraima, Amapá São Paulo, Rio, Goiás Piauí, Paraná De Pernambuco, Rio Grande Do Norte e do Sul Minas Gerais, Alagoas Paranhão e Pará Em Belém Do Teatro da Paz Em Belém Das Mangueiras Colossais Em Belém Do ver o peso dos museus Em Belém Da Assembleia de Deus Em Belém O céu vai se abrir Em Belém Sua glória vai surgir Em Belém O fogo vai descer Em Belém A igreja tem poder A igreja tem poder Em Belém Em Belém Em Belém Em Belém Em Belém Em Belém Em Belém